O Ministro da Defesa está a mentir. É assim que a Comissão de Trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viena do Castelo reage às declarações de José Pedro Aguiar Branco, depois de ter sido ouvido esta manhã em comissão parlamentar. Não há nenhuma decisão final do Comissário Europeu Joaquim Almunia ou do seu gabinete em que diga e obrigue, portanto, o Governo de Portugal é fechar os estaleiros se não devolverem os 180 milhões. Isto é tudo uma falácia da parte deste Sr. Ministro. Eu compreendo que ele seja jurista e esteja aqui, esteja habituado a fazer este tipo de propaganda, mas está a lidar com pessoas. Se o Sr. Ministro está sempre com a palavra da transparência e acho que quem não deve não teme, não é preciso andarmos sempre a pregoar a transparência neste processo, porque é que os trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viena do Castelo tinham que pagar mil euros para ter acesso a essa data room? Aquilo que nós recebemos foi o procedimento do caderno de encargos. Perante estes factos, o Presidente da Câmara de Viena do Castelo, que fez questão de estar presente em solidariedade com os trabalhadores, pediu a Pedro Passos Coelho para travar imediatamente o processo de subconcessão. E esse o apelo que eu faço ao Sr. Ministro é que suspenda este processo. O Sr. Ministro da Defesa está muito fragilizado. Eu penso que já não estará em condições de defender suficientemente o interesse nacional. Acha que se devia demitir José Pedro Aguiar Branco? Não, eu acho que essa decisão, repare, é normal que o Sr. Primeiro-Ministro, como fez já em várias situações do país, ainda recentemente, avoque um processo. Ou seja, chama a si este dossiê. Porque este é um dossiê de interesse nacional. Eu acho que o interesse nacional não foi devidamente acautelado. E o Sr. Primeiro-Ministro tem essa função também, de ser, digamos, o garante também do governo. Os trabalhadores não aceitam o despedimento coletivo, nem querem indemnizações, e estão dispostos a lutar até ao fim pela manutenção da empresa na esfera pública. Nós estamos dispostos a ir até à exaustão. Vamos lutar até ao limite de tudo o que seja possível para travar este processo de subconcessão. Na defesa da nossa empresa, como estaleiros navais de Viana do Castelo. Além do protesto que a Comissão de Trabalhadores já tinha agendado para dia 13, em Viana do Castelo, a autarquia promove já este sábado, dia 7, uma concentração a favor da empresa pública na Praça da República do município de Viana do Castelo, a partir das 4 da tarde.